Será que uma pessoa é capaz de matar enquanto está inconsciente? Já quem perde tudo em jogos de azar deve ser condenado por seus atos? Afinal, somos responsáveis por todos os nossos hábitos, será? Por mais complexo, todo hábito é maleável. O pior alcoólatra pode ficar sóbrio. Porém, para mudar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar a tarefa de identificar estímulos e recompensas que impulsionam as rotinas e achar as verdadeiras opções para mudança. Quer saber mais sobre isso? Então não perca nenhum vídeo da série sobre hábitos. Clique no botão abaixo e inscreva-se.